E aí pessoal tudo beleza Jones aí com vocês aqui um pouquinho diferente o vídeo de hoje tá mas quero que você preste atenção que eu vou dizer hoje para você está aconteceu uma situação comigo esses dias esses dias semana passada e eu fiquei com isso na minha cabeça né falei caramba velho eu consegui expressar isso para as pessoas né do que aconteceu como que eu posso passar de uma forma que tem pessoas que tem um pouco de dificuldade para assimilar né a idéia e colocar em prática isso né bom o que eu mais vejo às vezes quando nas redes sociais publicar alguma coisa é pessoas criticando criticando por causa disso porque aquilo só que elas não pensam enquanto elas estão criticando a pessoa continua vivendo a pessoa tem pessoas que não dá na mínima pelas críticas são pessoas que se conhece tem um desenvolvimento pessoal já amadurecido então pode criticar o que for que sabe não vai não vão dar bola e outra coisa gente a crítica eu aprendi uma coisa na minha vida ela tem ela tem que ser uma crítica construtiva na vida de uma pessoa ou não uma crítica destrutiva se você tem algo para falar alguma pessoa fale ao que venha fazer essa pessoa melhorar se aquela pessoa já não tá bem aí você vai falar alguma coisa para piorar a vida dessa pessoa fica quieto cara fica falando as coisas para piorar a vida da pessoa tem gente que tem prazer em ver a desgraça dos outros quer ver a desgraça sabe sabe aquele tipo de pessoa que não gosta de você aquele tipo de pessoa que não gosta de você e ela busca só uma oportunidade para tentar ferrar com a sua reputação com a imagem é assim que funciona tem pessoas que são assim então ao invés de você criticar você percebe isso que as pessoas elas têm costume de criticar porque é mais difícil elas fazer algo melhor e muito fácil criticar é bem mais fácil você criticado que fazer alguma coisa melhor do que fazer melhor tá entendendo eu sou tipo de pessoa que evito esse tipo de bafafá foquinha porque eu não gosto eu não suporto falsidade não é comigo entendeu na sua frente a pessoa é uma coisa e por trás ela senta o rei em você falar mal de você para todo mundo aí não presta ele é isso ele é aquilo a ela não vale nada ela isso é aquilo pessoas falsas então eu prefiro não ter contato com pessoas assim você uma hora se vai conhecendo você vai entendendo como são esse tipo de pessoas e você vai se afastando entendeu então pessoal é eu tenho eu tenho essa conversão comigo eu quero que vocês entendam isso também porque a vida da gente já não é fácil entendeu você vai criticar um famoso por exemplo você criticar o famoso o cara caga dinheiro tá entendendo o cara tem dinheiro para limpar bunda sabe guarda dinheiro até dentro da parede se for ver bem tem milhões guardar no banco isso e aquilo aí o povo fica falando que fica só negando imposto não importa o cara é milionário cara tem dinheiro agora pode observar muitas vezes a pessoa que fala não tem nem nem uma motinha quitada tá tudo financiado a vida do cara e ao invés de ficar calado e correr atrás do dele fazer valer a pena as coisas dele fica se importando com a vida dos outros muitas vezes com uma pessoa que nem conhece se vai criticar famoso famoso a gente conhece velho entendeu eu fico indignado com isso daí tá entendendo então viu a tua vida não fica perdendo tempo gente publica curtindo compartilhando dando respostinha querendo expressar sua opinião em relação a isso eles não estão nem aí pra você tá entendendo eles não estão nem aí pra você enquanto você fica se preocupando ao invés de correr atrás do seu ganhar o seu dinheiro fazer suas coisas fica se fica se preocupando que fulano não está sendo imposto quem está sendo imposto é ele quem vai dar conta disso é ele não é você então você fica cuidando da vida dele vai mandar as contas para você pagar e assim qualquer outra pessoa se fica querendo cuidar da vida da pessoa então pague as contas delas já que você está querendo cuidar tanto da vida das pessoas sabe as pessoas que ficam fofoquinha ai porque fulano ali a lá comprou carro novo a lá comprar uma moto que sabendo está devendo a loja não paga ninguém caloteiro em meu você não olha nem para o seu umbigo entendeu tem uma passagem bíblica que fala assim ó primeiramente tire o argueiro do teu olho para depois você querer tirar o argueiro do olho do teu irmão então o que acontece primeiramente você tem que cuidar a tua vida cuidar a tua vida resolver os teus problemas para depois você mesmo assim nem opinar na vida dos outros que você não tem esse direito de opinar na vida dos outros então cuida da tua vida da vida da sua família com certeza todos nós temos problemas ao invés de você ficar perdendo tempo cuidando da vida dos outros resolve os seus problemas faz a diferença na tua vida corre atrás do seu quita suas coisas compre as coisas que você quer viva viaja e pare de se importar com a vida dos outros pare de falar mal da vida dos outros entendeu isso é ridículo isso é feio e muitas das vezes que acontece o pessoal parece mencionar isso vou falar pra você você está comentando da vida de alguém para uma ou para uma para alguma pessoa na hora essa pessoa não vai falar nada mas depois que você vira a costa ela comenta também ela fala viu fulano ali não é confiável não viu fica falando mal de fulano ciclano beltrano deus me livre contar alguma coisa pra ele se ele está falando mal dos outros pra mim imagino que ele não fala de mim para as outras pessoas tá entendendo então é tudo questão de conhecimento tudo questão de você raciocinar e pensar antes de dizer vou pensar de ter certas atitudes entendeu sou eu sou um cara super bacana mas eu sou super chato também dependendo do que a pessoa falar pra mim não acaba eu posso conversando com a pessoa super legal aquela conversa que ele papo super cabeça gostoso se a pessoa falar um atorto pra mim eu já não quero mais conversar e não adianta vir com papo que eu não volto mais é uma chance só então faça valer só uma chance não faça a pessoa perder a confiança em você não faz a pessoa desistir de confiar em você porque a confiança é muito difícil de conquistar é igual aquele detalhe quando um com uma taça quebra ela nunca mais emite o mesmo som mesmo que seja colado entendeu então a confiança é assim não quebra a confiança de alguém por mais que essa pessoa volte confiar em você não vai ser mais a mesma coisa então valorize essa confiança que essa pessoa tem você para que você não venha se arrepender depois beleza então esse é o vídeo de hoje certo gente é a invés de ficar criticando se você quer realmente tenta ter intimidade com a pessoa quer criticar faz uma crítica construtiva para aquela pessoa melhorar não fica criticando aquela pessoa para menosprezar ela mais mais e mais muitas vezes a pessoa já não está passando por um momento bom já está magoada e você vem falar mais merda ainda para querer tipo desanimar decepcionar essa pessoa então se você se considera um amigo aconteceu isso comigo pessoas que eu pensava que esse que eram minhas amigas pessoas que falam não se quer buscar meu parceiro chegou em mim fala poxa vida você vai passar natal com a gente falei que não ia ele falou nossa quem vê você tem tanto lugar pra ir como se eu não fosse ninguém como se não tivesse opção tá entendendo então é coisas que pô vamos pensar antes de dizer aí e fazer a diferença na vida das pessoas fechou então fique com deus aí aquele abraço se você gostou dá um like compartilha e eita caiu o trem aqui e a gente encontra no próximo vídeo pessoal um forte abraço eu fui valeu tchau tchau